Aí mulher, mulheres Aquecimento, aquecimento, aquecimento Aquecimento, aquecimento, aquecimento O Tiktok, putaria mesmo, putaria mesmo O Tiktok, Tiktok Caralho, caralho, caralho Putaria mesmo, putaria mesmo, putaria mesmo, putaria mesmo O Tiktok, 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 Tiktok Me be vai te machucar, me be vai te machucar Aquecimento, aquecimento, aquecimento Aquecimento, aquecimento, aquecimento O Tiktok, Tiktok, putaria mesmo, putaria mesmo O Tiktok, Tiktok, Tiktok Caralho, 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 caralho Putaria mesmo, putaria mesmo, putaria mesmo, putaria mesmo Chiquitai fera, chiquitai fera Me bivate machuca